Caríssimos, dentro deste fluxo, caríssimos, em sequência ao tratamento anteriormente colocado com o quartzo cristal, não é próximo ao local em que você dorme, não é? Para auxiliar a chegada a este portal 22 do 11, dois números mestres, um que ascensiona ao outro, penso que vocês, caríssimos, dentro da sua força e possibilidade, peguem um copo que vocês tenham, tá? E que vocês coloquem metade de cavão e a outra metade vocês preenchem, não precisa ser até o topo do copo, metade de cavão e a outra metade de sal grosso e coloque, caríssimos, dentro do quarto de vocês. Por que, caríssimos? O planeta Terra está sofrendo vários campos influenciadores de magnetismos, de chuvas cósmicas, de tantas outras ordenanças, chuvas solares que vêm vibrando, influenciando os campos de pensamentos e comportamentos. Coloque no canto, caríssimo, não é para colocar a próxima cabeceira, não é? Coloque um campo oposto ao local em que você dorme, um copo simples com cavão. Pai Damião, eu durmo com duas pessoas, com outra pessoa, cinco pessoas, caríssimos, é um copo para o quarto. Se você colocar no seu quarto, depois você prepara outro para o quarto do seu filho, por exemplo, da sua filha, da sua mãe que mora contigo, mas quem dormir com você naquele quarto, um copo já faz a reverberação do quarto inteiro. E isso, caríssimos, vai te auxiliar a atravessar esses próximos dias e, consequentemente, vai te proteger para as limpezas que este portal 22 do 11 traz. Vai te dar uma segurança. segurança. Trabalhamos isso em Xanador, a segurança. Os caboclos assim auxiliaram vocês, colocando informações necessárias para esta segurança. E então, quando for na próxima quarta-feira, você pode descartar o sal e o cavão fora da sua casa, na rua, nas estradas e assim você dissipa em estradas, rua, não em jardins, mas em vias. Hum, caríssimos! Só pode ser sal grosso? Se não encontrar o sal grosso, por favor, então observe qual o sal que fica melhor para você. Se é o sal com calibre menor, não é? Ou você, se não encontrar... Acredito que sal é mais fácil, não é, caríssimo? Mais fácil encontrar, todo lugar vende. Por favor, não é caríssimo. E o cavão é o de churrasco? É o que faz a sacada. E outra coisa, se pode cobrir por causa dos gatos? Acredito que seu gato não vai querer o sal, não é, caríssimo? E o cavão fica por cima ou por baixo? Ele vai ficar com muita sede se pegar o sal, não é? Mas o sal fica por baixo e o cavão por cima? O sal fica por cima, o cavão fica por baixo, não é? Se seu gato estiver com muita sede e perceber que está bebendo muita água, porque está de forma muito travesso, não é? E pegando uns cristais de sal, não é? Coitado, gato! Então, você amplia o quantitativo de água, não é? De sua água, mecanismos, para que ele possa. Porque o gato, 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 felino... Mas pode ser em um lugar mais alto, não é obrigado a estar no chão, não é? Não é obrigado a estar no chão, mas se o seu felino alcançar e, por favor, tiver, não se preocupe que o felino, ele tem uma proteção natural de transmutação. Existe uma válvula interna que eles fazem a transmutação. Então, fiquem tranquilos, bom ânimo, não é? Existe uma válvula interna que eles fazem a transmutação.